Guilherme, o que é que vamos falar isto? Desinformado! Isto não ajudou muito. Cristina, o que é que vamos falar isto? Pessoas reativas, pessoas que ficam enervadas por tudo e por nada, que nos transportes gritam umas com as outras, nos lojas, nos supercas... Desinformado! Desinformado! Está tudo cheio de medo, pobreza, não. E eu estou cheia de medo deles.